Oh, oh, já tem um grupo, já tem um grupo É porque vocês não estão embaralhando as cartas direito, por isso Já tem um grupo agora, já tem um grupo Mal comecei, você já tem um grupo É, eu tinha três, vou ter uma das escolas, vou ter um joker Pedro, tem alguém? Pedro, tira o seu pé, que não, não, não consegue Vai, Kevin, o juiz vai começar comigo Não comecei, não, é comecei Pedro, você machucou o olho? Pedro, Pedro, você machucou o olho? Onde? Onde? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele?